A Cressol Liderança, com sede no município de Chopinzinho, iniciou na semana passada a realização das pré-assembleias nos municípios que fazem parte da unidade. São seis municípios que compõem a Cressol Liderança, que tem sede aqui em Chopinzinho. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa de hoje, Valdecir Parafianuc, presidente da Cressol Liderança. Valdecir, como que está definido o cronograma para a realização destas pré-assembleias? Ferreira, nosso cumprimento a você, a todos os colaboradores da Rádio Chopinzinho, um grande abraço a todos os nossos associados dos seis municípios. Então, na semana passada nós iniciamos os trabalhos das pré-assembleias no município de São Jorge e esta semana vamos também estar iniciando aqui no município de Chopinzinho, São João e outros municípios da nossa área de abrangência. A realização da pré-assembleia é um fato que acontece todo ano e a nossa cooperativa, como de forma tradicional, vai até as principais comunidades para estar conversando com o nosso cooperado. Também com o grande objetivo de fazer a prestação de contas da nossa cooperativa do exercício de 2018, também está tratando outros assuntos relacionados da cooperativa e o planejamento para 2019. Então, amanhã nós vamos estar na comunidade do Bugre, às 19h30, e convidamos aqui a todos os associados. A nossa equipe de colaboradores está fazendo ligações, mandando mensagens por WhatsApp, fazendo outros convites, porém, sabemos que nem todos nós vamos conseguir fazer. Então, quem nos ouve, que nos procure aqui para fazer também a sua inscrição para estar participando de amanhã. Por que eu falo de inscrição? Porque nós, depois da pré-assembleia, de cada pré, nós vamos estar fazendo um jantar e as pessoas devem retirar o seu ingresso para o jantar. Então, é importante que as pessoas venham até a cooperativa e reservem o seu jantar e assim nós possamos estar fazendo, então, uma reunião com o jantar. Na quinta-feira, nós também vamos estar na comunidade de São Luís, também, às 19h30. E no dia 27, que é quarta-feira, nós vamos estar no Clube Saudadense dos Idosos, no município de Saudade de Iguaçu, também, com início às 19h30. Então, estas são as pré-assembleias desta semana e reforçamos aqui para todos que nos ouvem, que passam nos locais de atendimento das nossas unidades para retirar o seu ingresso, porque depois da pré-assembleia vai estar sendo servido, então, um jantar. E também aproveitando aqui, já antecipando o convite, que no dia 11 de março nós vamos estar no município de Santa Inês e no dia 13 de março, no Centro Comunitário de São Francisco de Assis, aqui na cidade de Chopinzinho, também vamos estar realizando a nossa pré-assembleia. E no dia 12 de março, no município de Sulina, no Centro de Eventos. Então, todos estes associados passem na cooperativa, conversem com os nossos analistas para estar buscando mais informações da nossa pré-assembleia e também reservando o jantar. Aldecer, após a realização das pré-assembleias, nós já temos data definida para a realização da Assembleia Geral Ordinária da Cresol? Sim, Fereira, nós já definimos desde o final do ano de 2018. Nós, então, vamos fazer a assembleia no dia 19 de março. É um dia de semana e que será na parte da tarde, aqui no município de Chopinzinho, no centro de São Francisco de Assis, aqui no município de Chopinzinho. Sabemos aí da importância, então, dos associados de participar na assembleia, porém, as pré-assembleias também vão nortear todos os assuntos que vão também ser tratados na Assembleia Geral. E nas pré, a gente consegue fazer um debate, trocar ideias com os nossos cooperados, ouvir opiniões, então, a gente consegue fazer um bom debate. E na assembleia é que nós vamos fazer, então, a votação e a definição dos assuntos que estão no nosso edital de convocação. Para a assembleia ordinária, teremos a participação de cooperados dos seis municípios? Olha, nós estamos deixando aberto, sabemos que, por exemplo, Quedas do Iguaçu é um município distante, mas acredito que alguns dos associados vão estar representando aqui também na assembleia. E os demais municípios que são mais próximos, acreditamos que vai ter um número bem significativo na assembleia também. Até porque ainda não adotamos o formato aí dos delegados, mas esse é um próximo passo que nós vamos estar dando na nossa cooperativa, como ela cresceu na questão da área de abrangência. Tá certo. A construção da nova unidade da Cresção Liderança, como está o andamento? Olha, está dentro de um cronograma e acreditamos, né, pelo que os responsáveis da obra, tanto o investidor como da nossa parte, os responsáveis acreditam que no mês de agosto ou setembro será feita a inauguração. Então, também estamos ansiosos até para oportunizar um espaço melhor para atendimento aos nossos cooperados, já que o número cresceu e nós precisamos de um espaço e de estrutura física para oportunizar um melhor atendimento aos nossos cooperados. Muito bem, ouvimos Valdecir Parafeniu, que presenta a Cresção Liderança. Valdecir, obrigado pelas informações. Obrigado, Ferreira. Obrigado a toda a equipe da rádio, que está sempre à disposição de nos oportunizar a levar as informações aos nossos cooperados. Para a TV Shopinzinho, a informação com Marcos Ferreira. A TV Shopinzinho, a informação com Marcos Ferreira.